Agora a gente tem um momento das atividades da APOESP e a gente vai ver que a Alespe recebe representantes do funcionalismo contrários à terceirização de serviços. Conforme decisão da última Assembleia dos Professores no dia 24 de outubro, sexta-feira, na Praça da República, a Alespe foi palco de protestos contra os ataques do governo estadual ao funcionalismo público. Mais uma vez, representantes de vários setores do funcionalismo estiveram presentes, condenando a terceirização de serviços e a precarização do trabalho no Estado. O representante do Diese desmontou a tese de que o corte de verbas na educação seria investido na saúde, que tem reduzido drasticamente o número de funcionários. Essa flexibilidade de 5% eventualmente para gasto em saúde, ela não vai atingir essa realidade que esse gráfico mostra, que é a redução nos últimos 20 anos de mais de 30 mil servidores da saúde. Então, é basicamente uma justificativa que se fosse ser levada em consideração, de fato, se esse dinheiro fosse ser utilizado em saúde, ele seria para a operação indireta terceirizada, a saúde privada. Esse não é o modelo que nós devemos defender. Toda terça nós vamos estar aqui na Alespe, em vigília permanente, não fizemos tanta questão de hoje porque estava tendo audiência. Mas aí os professores, a partir das 16 horas, entrarão, vão entregar documentos para os deputados, dizer por que não pode ter redução das verbas, né? Demonstrar e ao mesmo tempo descer e mostrar para os deputados que nós estamos de olhos bem abertos no que diz respeito aos votos deles, né? Tem, lamentavelmente, deputados dizendo não, mas é que entende que é o mínimo 25%, mas foi conquistado 30% e vai atacar frontalmente as universidades também. Então, nós vamos fazer uma conversa com as universidades, né? Trazer as universidades para essa discussão também, porque não seremos só nós da educação básica, mas todos serão atendidos. A A PESP no programa Pira se Cabe. Agora tem mais um recadinho que a Maria vai ler em destaque aí, né, Maria? Uma nota. Exatamente. Falando da professora Bebel, né? A deputada estadual professora Bebel, que encaminha um ofício à ministra da Saúde, Nízia Trindade, ofício em que solicita a renovação da frota do SAMU no município de Piracicaba. A solicitação está sendo feita atendendo o pedido da coordenadora administrativa do SAMU em Piracicaba, Cristina Canoleze, que aponta para a necessidade de novos veículos para compor a frota municipal. De acordo com informações prestadas pela coordenadora e a coordenadora administrativa do SAMU em Piracicaba, a última frota dos veículos foi realizada em 2017. Em Piracicaba, o SAMU conta com um total de sete ambulâncias que rodam 24 horas por dia. E a informação recebida pela deputada professora Bebel é de que estão com mais de 230 mil KM, o que vem provocando a necessidade da manutenção com muita frequência. Quebra, né? Não tem jeito. Exatamente. Diante disso, a deputada professora Bebel, de imediato, encaminhou o ofício à ministra Nízia Trindade, informando a situação dos veículos na cidade e a necessidade de renovação da frota. Nos próximos dias, estarei em Brasília, quando pretendo fazer diversas gestões junto ao governo do presidente Lula, entre elas, para que se garanta novos veículos para o SAMU de Piracicaba, ressaltou a professora Bebel. Muito bom. Parabéns, Bebel. Novas viaturas para o SAMU. Muito importante ter viaturas boas para o socorro, né? E para a equipe, segurança da equipe também que trabalha, né? Que viatura tem que estar em bom estado, né? Freio, enfim, né? A parte elétrica e para as pessoas que vão ser atendidas também. Tem que ter viaturas novas aí para as condições de trabalho adequada, né? Condições de trabalho adequada. Está aí a sede do SAMU. Parabéns à deputada Bebel. 18 horas 47 minutos. Estamos ao vivo. Mais a POSP no programa Piracicaba. Agora, em destaque para você, professores são homenageados em Atos Solene, na Alespe. Pode soltar. A vida da professora, do professor, é de luta, mas também de comemoração. Seu dia foi lembrado no Atos Solene, realizado no dia 20 de outubro, na Assembleia Legislativa. A cerimônia, realizada pelo mandato da professora Bebel, teve música e depoimentos de vários convidados e contou com presenças ilustres, como Eduardo Suplicy e Ana Estela Haddad, que fez questão de citar Paulo Freire. Eu queria trazer uma frase, dividir com vocês uma frase que eu gosto muito de Paulo Freire, né? E que até, em um dos meus trabalhos científicos, eu terminei o trabalho com essa lembrança desse pensamento dele, que diz assim, que eu acho que vai dizer muito para todos que estão aqui, que são docentes também. Ele diz, Então, eu acho que é isso, né? O professor está, a gente está sempre tentando aprender, né? Contamos com a presença da Nistela Haddad, da Nita Freire, acho que professores, que é importante, né? Você põe pessoas que são celebridades, mas é importante por aqueles que são celebridades no dia a dia também, né? E não se contrapõem. Então, acho que ficou um movimento gostoso, porque também vieram os estudantes, que na prática, homenageou sua professora, né? Então, ficou uma coisa muito dinâmica, né? O lamentável é que a gente gostaria que nós, professores e professoras, fôssemos valorizados, né? Mas a gente vai dar resposta, nós tivemos uma belíssima assembleia, ato, o grito, né? Pela educação pública de qualidade, para os filhos e filhas da classe trabalhadora, onde reunimos todas aquelas entidades de todos os segmentos sociais, que deu uma dimensão, que era o que eu acho, a educação, ela não pode ser defendida só por mim, tem que ser professora, tem que ser pelo setor da moradia, pelo estudante, enfim, por todos aqueles, porque nós somos a educação estratégica. Se ela é estratégica, o professor tem uma importância fundamental, né? E aí E aí